Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e a gente vai fazer o desafio, não aperte o botão errado da garrafa da calma. Olha só pessoal, aqui na nossa frente tem duas garrafas com água até a metade, porque ainda vai precisar de espaço para a gente pôr os ingredientes. E os ingredientes estão aqui nessas caixas. Nessa caixa azul vai ter um ingrediente bom, ou seja, o ingrediente certo. E nessa caixa roxa vai ter um ingrediente ruim, ou seja, o ingrediente errado. E a gente vai descobrir de qual caixa a gente vai pegar o nosso ingrediente apertando um desses quatro botões. Três deles são os botões certos, olha só. Mas um deles é o botão errado, ó. E o ingrediente que a gente tirar, seja ele bom ou ruim, a gente vai ter que colocar dentro da nossa garrafa. Será que a gente vai ficar com garrafas bem legais? Ou bem maluquinhas? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa! Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então, vamos esperar? Vamos esperar! E aí, já escreveram? Dê o seu like! Então tá bom! Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quem vai começar apertando os botões. Então vamos lá? Para! Emparo! Paro! Emparo! Emparpar, emparpar, emparo! Eu ganhei! Então você vai lá primeiro arrumar as caixas com o ingrediente surpresa e programar os botões. Então, tá bom! E eu vou ficar aqui esperando. E eu já volto. Prontinho! Os ingredientes estão nas caixas e eu já misturei os botões. E agora eu vou apertar este daqui. Eu sabia que você escolhesse porque eu perdi a dar sorte. Eu perdi a dar sorte. Ai, pessoal, já comecei me dando mal. Aqui, ó. Feliz aniversário! Eu sei que é assim. Minha água está tão bonitinha. Vamos ver o que eu tirei, pessoal. Em três, dois, um. O que é isso? Bala? Uhum! Ô, eu vou comer, daí eu não preciso colocar na garrafa. Não, você tem que colocar na garrafa, né? Eu acho que isso não vai dar muito certo. Eu acho que eu já sei o que vai acontecer. Eu acho que a cor da bala vai desbotar. Verdade. Bom, chegou a hora, né? Vamos colocar as balas dentro da minha garrafa da calma. Agora não é mais garrafa da calma, é garrafa da bala. Então vamos lá. Vamos começar colocando a branca. Afundou. Uma roxa. Afundou também. Agora uma jujuba rosa. Afundou também. Uma marrom. Talvez a marrom não afunde. Vamos ver. Um, dois, três e... Afundou também. Roxa. Branca. Outra roxinha. É meio azul, né, essa roxa? É. E a última branca. Posso comer? Não. Ih, está soltando umas coisas. Olha. Olha. Olha isso. Iuuu. Está soltando a cor. Olha. É. Está ficando uma meleca já. Tem umas coisinhas boiando, olha. Ah. Olha isso, pessoal. Será que parece nuvens, né? Parece nuvens. Não está tão ruim quanto eu pensei que estaria. É. Mas agora é a minha vez de preparar para a Lelê. Então, lá vou eu. Já vou. Prontinho. Já escolhi os ingredientes. Já programei os botões. E a Lelê pode escolher. Yay. Boa sorte. Nossa, boiou. Olha. As balas começaram a boiar. Não está muito legal ainda. Não. Não. Ah. Que colorido. Esse era antes. Mas. Yay. Um ingrediente bom Parabéns pra você Eu não ia apertar nem esse nem esse Porque esse era o último Que o último era errado E eu posso ver se era? Pode É certo Isso aqui é a minha cor favorita Eu sabia que isso ia pôr na minha cor favorita Eu tentei né pessoal Bom pessoal eu vou abrir Descobrir o que Que tem dentro Oh bichinhos São vários brinquedos E eles são muito fofos Ai que lindo Parecem suas balas É mesmo parecem as balas mas eles são bem melhores Porque eles não vão desfazer na água É que nem isso Olha isso pessoal Tá boiando Então vou abrir Ai já foi caindo assim Coloca esses bichinhos fofos em mim Olha só tem vários docinhos Tem jujubinhas É tudo bem bonitinho né Então vou pôr um coelho E ele flutu E ele flutu Um carneirinho Um carneirinho É um monstro Tem coelhinho gêmeos Eu adoro gêmeos Eu também Eles são bem fofinhos É Eles ficam juntinhos Tem uma jujuba Essa é muito fofa Parece um ursinho É Tem um coelhinho Aqui tem um quadrado Que é um urso Um quadrado Eu não sei o nome desse doce Ai aqui tem Acho que é um marshmallow É Também acho Ó é muito fofo Outro coelhinho Só que esse é uma rosquinha E um dos meus favoritos Um ursinho marshmallow Ó que fofo Ele é muito fofo Ó Recorda Ele vai lá pra dentro É Ele afundou Foi o único que afundou Ele é raro Por enquanto A garrafa da Lelê É linda Cheia de doces E a minha Cheia de Doces É Doces de verdade Por enquanto Seu tá mais bonito né Lelê Mas agora Na próxima rodada Eu tenho certeza Que eu vou me dar Muito bem Então pode arrumar As caixas Então tá bom Prontinho Já pode apertar E agora Eu vou apertar Esse daqui Yeeey Essa vez deu certo E caiu na mesma cor Oh que sorte Ainda bem que você Não fez uma pegadinha Pra mim né Tomara que seja Alguma coisa Que coma balas Pra poder resolver O meu problema Das balas anteriores Corante Ah, vai ficar bonito? Sim Eu acho que vai Uma Duas Três Acho que tá bom, né? Por enquanto é uma garrafa da calma comestível Porque tudo que tem dentro é comestível Esse corante alimentício, as balas e a água, né? Você ou não? Eu não Precuro falar em você Agora é sua vez E eu já volto com mais um ingrediente E novos botões Já tá tudo prontinho pra você apertar de novo, Lelê Será que sua garrafa vai continuar bonitinha? Ou será que agora vai ficar bem bagunçada? Eu vou apertar esse daqui Tá bom, você que sabe Ufa, hein? Já pensou se você tivesse apertado esse? Qual? Esse Eu sabia que as vezes Eu sabia, eu sabia, eu sabia Esse aqui tava errado Uhum Então parabéns, você ganhou outro ingrediente bom Dois em seguida Vamos ver 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Glitterless Glitterless Vai pôr tudo? Vou Uh, vai ficar legal Vai colocar tudo na garrafa ou tudo na mesa? Os dois Tô vendo Sua mesa tá ficando bonita, né? Tem banquedinho, glitter Olha só que bonita Olha só que bonita Pronto Agora a gente vai colar, né? Sim Legal Nossa, ficou legal Ficou muito legal Ficou muito legal Esse daí só fica flutuando Ficou muito legal Eu amei Olha, dá uma sensação de que tipo vai ficar girando assim É, tá muito legal É Porque alguns vão pra cima, alguns vão pra baixo Eu amei Eu também Então, agora é minha vez de pegar um ingrediente pra pôr na caixa E ajeitar os botões E eu vou ficar esperando de novo Tchau Bom Mademoiselle Você pode escolher o seu botão E eu vou escolher o botão Mamãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou a mamãe, eu vou escolher esse daqui Toda hora eu escolho o verde Pois é E todas as vezes eu sei querer Né? Olha só Era o verde Você não quer saber qual era o errado? O errado? Eu sei qual é Esse Foi na sorte Mas eu acertei Bom O importante é que a caixa está aqui Bonita Com um bom ingrediente dentro Posso olhar? Pode Um, dois, três E já Que lindo Estrelas Ai que sorte Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você Na garrafa da calma Agora não é mais comestível Vou colocar de uma vez Né? É Que linda a nossa mesa E que linda a minha garrafa Tá bonito, olha Tá lindo Uuuuuh Mesmo com o ingrediente errado Por enquanto Não estragou Não Será que você vai dar a mesma sorte? Tomara Então Lá vou eu preparar a próxima rodada Prontinho Pode escolher um botão bem legal Pra você tirar o ingrediente Bem bom ou bem ruim Esse Esse Parabéns Adivinha se tava ruim Sem apertar Adivinha Você deixou no mesmo Sim Pois é Eu deixei no mesmo Que a sua última rodada E você deixou no mesmo Ficou o mesmo a três rodadas Bom Parabéns Você ganhou mais Você só ganhou um ingrediente bom É verdade Ih, você não colocou corante na sua água Mas olha Ela tá pegando cor Por causa do glitter Uh, que lindo Tá bonito Tá muito bonito Amei Ó, tá muito relaxante Tá mesmo Bom Vamos abrir a caixa certa Um ingrediente lindo dentro Ha, ha, ha Eu sei qual é Você vai amar Entrei Ih, você vai abrir Em três Dois Um E Já Uh É um bom especial Que vem tudo Nossa Olha Ele vem glitter Conchinha Elástico Florzinhas Outro tipo de elástico Ih, tem muita coisa legal Plastiquinho Vai ficar muito incrível A sua garrafa, Lê A minha vai ser a garrafa Da imaginação Colorido Minha garrafa Tem muita coisa Quer dizer, tem muita coisa na mesa Vou pegar e colocar na minha garrafa Não, não pode Não pode Tem pedrinhas também É verdade Eu amo essas pedrinhas Elas são tão relaxantes Se preocupando tudo Nossa Olha o seu dedo Esse glitter é muito grudento É E não pode espalhar pela casa Senão não dá pra tirar do chão Pózinho mágico Na minha garrafa Pózinho mágico Na minha garrafa Olha a bagunça que ele fez Olha a mão dele Toda brigante E a garrafa toda linda Mistura, 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 mistura Tá bom Três Dois Um E Já Lindo Tá maravilhoso Chacoalhe assim Tchá, tchá, tchá Olha ela ficou com uma camada Embaixo mais escura Roxa E em cima verde Parece mar Mesmo E agora é minha vez E Eu vou lá limpar a mão E preparar a caixa E programar os botões Bom pessoal Agora minha mãe Pode escolher O botãozinho dela Eu não vou pegar o verde Porque eu já peguei verde Na primeira, na segunda E na terceira rodada Então eu acho que agora Ele não vai dar tanta sorte Apesar que na primeira vez Ele deu azar, né Mas eu não vou pegar o verde Então eu vou pegar Mamãe mandou eu escolher este daqui Adivinha qual era o errado Esse É Foi esperta, hein E o meu presente lindo é Urbis Nossa, urbis ia ficar tão bonito no céu Pois é Mas é o que ganhei Eeeeeee Não vou pôr todos Não precisa pôr Agora eu vou pôr todos Não sei O problema do urbis é que ele é tão pequenininho Mas aí quando coloca na água ele cresce, 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 cresce Então eu nunca sei se a quantidade dele tá pouca ou tá muito Porque às vezes a gente pôr Porque às vezes a gente põe pouquinho e vira um montão depois Eu acho que tá bom Não, vou pôr tudo E agora eu vou misturar Olha só, ele já tá começando a crescer Uh, ficou bem colorido, gostei Até que tá bonitinho, vai Ficou lindo Tem um pouco de chocolate a mais do que eu gostaria Mas até que tá bonitinho E agora vai ser a minha vez de preparar a quarta rodada Já volto Eu acho que já tá na hora de você apertar o botão errado, né Porque eu já apertei uma e você não apertou nenhuma Então por enquanto eu tô perdendo Hum, tá bom Muito bem Parabéns, você apertou o botão errado Meus desejos realizam Parabéns, você acabou de ganhar um ponto negativo Ah, não Eu sei o que é isso É slime velho Parabéns, você ganhou um slime velho Imagina, eu ia ficar uma bolota de slime velho na minha garrafa Bom, vou abrir, né Eu não quero nem tocar Eu quero Como é que isso vai caber na garrafa? Eu acho que você vai ter que picar em pedacinhos Ah, cara, não Posso falar uma coisa? Até que combina com o meu, olha É Mas não, eu não vou colocar Porque é o seu prêmio Yay, obrigada Olha, aquele que muda de cor, que legal Ah, ele fica azul onde tá quente, ó Deixa eu esquentar Viu? É mesmo Ah, põe perto do outro pra você ver melhor Olha, que legal Legal, né? Uhum Plop 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 Ó, vou pegar glitter Ficou bonito Uhum Agora sim Agora sim tá combinando Nossa, agora tudo afundou de uma vez Yay Tô bom no glitter Ainda bem que eu derrupei bastante, né? Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, 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 ué Ele fica meio estranho na hora que mistura com a água Eu sei Você vai colocando, eles vão acumulando em cima dos bichinhos De repente fica muito pesado e afunda, olha Ó, você tá colocando, tá colocando Eles tão todos em cima dos bichinhos Aí, aí, todos de uma vez Ah, ah, ah O que que é isso? Ah Tava tão bonita a sua garrafa da calma É horrível É horrível Tô, Tô, Tô Tô, Tô Tão que parece Parecem aliens Ó Fica bonito, né? Lindo, 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 lindo Lindo Aí, vê como está desaparecendo Tava tão lindo, Lê Mas você estragou Eu? Foi você que apertou o botão errado Eu estraguei Então, por enquanto, estamos empatadas Se a Lê perdeu um ponto E eu perdi um ponto E agora a gente vai pra última rodada Pode preparar a caixa, Lê Lê Tá bom E os botões? Então, já tá tudo prontinho pra minha mãe Escolher o ingrediente dela E a minha última rodada Então, tomara que eu dê muita, muita, muita sorte E sorte é... Verde! Ai, ai, ai Eu não achei que ela ia pôr no Ferdi de novo, pessoal Você fez isso comigo, Ferdi? Na última rodada? Sim Olha o que aconteceu Os Orbeez beberam toda a água Só deu um pouquinho no fundo, olha Bom, vamos colocar o último ingrediente E ver o que vai dar Ai, ai, ai Tomara que não seja muito ruim O que é isso, Lê? É salgadinho Salgadinho Ahn? Não Vira comestível de novo Não, vai ficar uma meleca Bom, vamos lá, né? Eu não acredito que eu vou colocar salgadinho, Lê Não vai dar nem um pouco de calma, pessoal Essa garrafa A garrafa dá fome É Não tem nem água pra pôr No final a gente vai ter que completar com água É Que bonito, pessoal Só que não Vamos lá preparar a última rodada da Lê Lê, né? Eu vou colocar uma coisa bem estranha no dela Já pronto E já tá tudo pronto pra última rodada Rodada final, Lê Sua última chance de fazer a garrafa da cama perfeita Porque eu não consegui Ahn 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 Tá, eu vou tirar até um Tá Não Ingrediente ruim Ingrediente ruim A gente vai terminar empatadas Eu perdi dois pontos e a Lê Lê perdeu dois pontos E parabéns Você acaba de ganhar um prêmio Tá bom Vamos abrir E descobrir Qual é o ingrediente ruim O que é? O que é isso? É gosma É gosma É gosma Será que você vai conseguir colocar a gosma dentro da garrafa? Vamos ver Vamos abrir aqui Primeiro Ahn É gosma É Ahn Ai 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 Nossa 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 Põe dentro da garrafa Ai Tá fazendo uma bolha aí embaixo Olha Uh Que legal Parece uma água viva Posso misturar? Pode 3, 2, 1 E Fez uma outra camada É Tá legal até Ahn Nem dá pra ver muito E agora Só falta fazer uma coisa Completar com água Pra ser uma garrafa da calma, né? Ah é Verdade Vamos abrir Ai Minha mão tá com a sementa Não Por enquanto A minha garrafa tá assim Um monte de orbeez Com salgadinhos por cima E agora Vou colocar água Ahn Olha Tá enchendo Tá enchendo Tá enchendo Ahn Tá boiando E Vamos virar e Tadadam Nada aconteceu Não, não Tá subindo O salgadinho tá subindo Os orbeezs tão descendo Olha O salgadinho sobe Que legal Tadam Eu tô aqui em cima Eu gostei de como aqui, ó Começou com um glitter Aí teve uma camada Aí mais glitter Aí uma camada E daí mais glitter Como é legal? É Bom Lá vou eu Tá ficando bem legal Assim Agora vou fechar Bem fechado E vai misturar Bem misturado Querem ver? Sim Ficou muito legal Ficou muito legal Olha Ela ficou misturando Mais lentamente Ficou muito legal Ficou muito de calma Mesmo Enquanto isso Enquanto isso Na minha O salgadinho Virou parte Da água E até que ficou legal Ficou tipo uma papinha De bala Salgadinho E orbeez Pois é O mais legal É eu olhar as estrelinhas descendo Ficou muito legal Quando eu giro assim Olha Ele gira tudo em grupo Então pessoal Essas são as nossas garrafas da calma Olha só a minha Com três ingredientes certos E dois errados Ficou muito linda Ficou né Eu amei Nem parece que tem ingrediente errado Na sua Pois é Quais eram os ingredientes errados mesmo? Slime velho e gosma E essa foi a minha garrafa da calma Também com três ingredientes certos E dois errados O problema é que os dois errados Eram coisas de comer E aí Virou uma meleca Mas até que ficou legal Ficou bem interessante Vai Ficou Bom pessoal Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal E aí